Convidei Jesus pra jantar lá em casa Preparei um frango assado pro jantar Eu não tenho muito e tudo é muito simples Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta, corri atender Era um mendigo, estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando eu abri e vi uma criança Toda maltrapilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso ela me agradeceu Muito obrigado que Deus lhe abençoe Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango Eu lhe disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor E fiz um frango inteiro Mas vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizer aos pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizer aos pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Já o dia nasceu novamente Nós suplicamos orando ao Senhor Que nos guarde do mal neste dia E por atos vivamos o amor Ponha freios a língua e a modere da discórdia Evitando a paixão Que nos vele o olhar e o defenda Da vaidade de toda ilusão Sejam puros os seres no íntimo Dominando os instintos do mal Evitemos do orgulho veneno Moderando o impulso carnal Para que no final deste dia Quando a noite em seu curso voltar Abstinentes e puros Possamos a sua glória e louvor escantar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confio a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa Me ilumina Amém Momento da Palavra de Deus Capítulo 1º de São Lucas Versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo, Maria Porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a ceva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da Salvação Catequese do dia Queridos amigos, irmãos e irmãs Nove meses antes do Natal Nós celebramos a solenidade da anunciação do Senhor O dia em que a iniciativa de Deus se encontra com a adesão Da sua humilde servidora Maria Obstéreo da encarnação Ocorre que em 2024 A solenidade da anunciação caiu durante a Semana Santa Por isso Essa solenidade foi transferida para depois da oitava da Páscoa Por isso estou refletindo hoje com a igreja O verbo se encarnou no ventre de Maria Vamos ver o passo a passo desse acontecimento Primeiro Maria ficou assustada Porque o anjo lhe apareceu de surpresa Com uma saudação que nós rezamos todos os dias Ave Maria cheia de graça O Senhor é contigo De repente essa saudação surpreendeu Maria O que está acontecendo? O que significa? Não tenhas medo Maria Não tenhas medo Eis que tu conceberás E darás à luz um filho A quem purás o nome de Jesus Ele será grande Será chamado filho do Altíssimo Olha que coisa maravilhosa Maria ainda Ainda surpresa naturalmente Pergunta grávida Como isso é possível Ainda não conheço homem algum Completou O anjo porém disse para Deus Nada é impossível Tudo é possível para ele Veja Isabel Veja Isabel tua parenta Idosa Estéreo Também ela ficou grávida Pela ação do Espírito Santo E este já é o sexto mês Daquela que era considerada Estéreo Porque para Deus Nada é impossível Passado o susto Passado o susto Maria dialoga responsavelmente com o anjo Para ver o alcance Do que está acontecendo Precisa dizer uma palavra E precisa assumir as consequências Da sua decisão A dúvida esclarecida Então vem a resposta Olha que beleza Eis aqui a ceva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Passados mais de dois mil anos E nós continuamos ouvindo E cada vez que escutamos Nos encantamos outra vez Com esse diálogo Entre a mulher E o anjo de Deus A iniciativa de Deus De chamar A pobre Maria de Nazaré Para participar desse projeto De salvação Não sendo salvadora Mas participar Assumindo em seu seio O verbo de Deus Ainda hoje Cada vez que escutamos Essa história Nos encantamos Nos emocionamos Acolhemos Maria entrega-se Ao cumprimento Da vontade do Senhor Manifestada Manifestada Na palavra do mensageiro Realizará a vontade De Deus Como serva Entrega humilde Generosa Total Total É Deus Sempre nos surpreende Nos pega Nos pega de surpresa Suas propostas Alteram Profundamente A normalidade Do nosso caminho Da nossa vida Ele tem planos Diferentes Dos nossos Mas não é Uma ordem do dia Uma distribuição Aleatória De tarefas Que se dá A qualquer um É antes de tudo Uma escolha Amorosa É um voto De confiança De quem ama A quem ele Cumulou De toda graça De toda bênção A escolha É antes de tudo Um sinal Distintivo Do seu amor Uma vez Jesus disse Não fostes Vós que me escolheste Mas fui eu Que vos escolhi Quando se trata Da nossa relação Com Deus Nós nos damos Conta De que tudo Começa nele Não em nós Em nós É só resposta E essa resposta Pode ser Positiva Ou negativa Oxalá Saibamos discernir O chamado De Deus Cada dia E responder Como Maria Generosamente A Deus E responder Generosamente Significa Assumir Concretamente Um serviço Comunitário Responsabilidade Na família E assim Por diante Hoje a nossa Resposta a Deus Se dá Na concretude Da vida No trabalho Nos valores Que nós vamos Conservando É aí que nós Vamos respondendo Ao chamado Generoso De Deus Serás a mãe Do Emmanuel Nós estamos com a audiência Do João Vito E da sua mãe No engarrafamento A caminho Da escola E nos acompanhando Já ouvimos Há pouco tempo É A infeliz Notícia De que Ali no viaduto De flores Aqui em Manaus Um carro E uma motocicleta Colidiram Parece que o carro Parece não Foi confirmado Já que o carro Entrou na contramão E isto provocou Um acidente Grave Inclusive já Com óbito Confirmado A gente Se entristece Com essas notícias Né Tem sempre Uma mãe Uma família Esperando Que alguém Que saia de casa Volte Ao final do dia E volte Vivo Realizado Mas infelizmente Aconteceu Esse Acidente Ainda não temos Nome da pessoa Falecida Em todo caso Seja Ela quem for É o nosso irmão O homem morreu E a mulher Que estava Na garupa Foi transportada Para o hospital Colisão de veículos É sempre Muito complicado Né Porque ainda mais Quando se trata De moto Deixa-me abraçar Agora A Rosicley De Pedrosa Está também Nos acompanhando Muito obrigado Por sua Audiência Também Tá Daqui a pouco Nós vamos atender Outras Deixa-me ver Um pouquinho O Anderson O Anderson Está aqui ao meu lado Ele está Ajudando a gente A apresentar o programa Ninguém faz Nada Sozinho Nós estamos Sempre Dependendo Da ajuda De alguém É assim a vida De todo mundo Uma ilusão Alguém achar Que se basta A si mesmo Elane Baima Está nos ouvindo A Cíntia e a Mili Também Também o Leonardo Padre Paulo Maria Bandeira João Isaac Ribeiro Também nos Acompanha Lá na comunidade Santa Clara De Assis Também o Jorge Macedo É o Sabá Rocha Anica Sarmento Também estão Nos ouvindo Obrigado pela audiência De vocês Também Estamos apresentando Programa Para ser feliz Com o Redentor A creche escola Planeta BB Está de braços abertos Para receber seus filhos Temos ambientes seguros Bem ventilados Alimentação super saudável Educação ambiental Práticas esportivas Acesso a tecnologia E a cultura Inglês reforçado Com equipe multidisciplinar E profissionais especializados A creche escola Planeta BB Está localizada Na avenida Coronel Teixeira Número 6.610 Ponta Negra Ligue 385-0005 Planeta BB A creche escola Da revolução Em 1490 Leonardo da Vinci Desenhou o Homem Vitruviano Para simbolizar O renascimento De uma nova era Na minha escola Eu compreendi Que éramos como O desenho de da Vinci Obras-primas em construção Sempre incentivado A pesquisa E ao desenvolvimento criativo Fui sendo preparado Para os desafios De um novo tempo Aprendi Que fazemos parte De um todo O que despertou em mim Empatia Responsabilidade social E também ambiental Pinóquio Centro Educacional E Colégio Mata Falcão A educação humanista Que transforma Olha as ofertas Da semana Da APA Móveis Armário de aço Da Colormac 1099 Colchão casal da Gazin 859 Berço milicama da REN 599 Roupeiros com três portas 439 Só 439 reais cada Nas compras acima de 600 reais Com mais 20 reais Leva o teu ingresso Do Luan City Festival APA Móveis Um show de qualidade Economia pra você Metalúrgica Marlin Referência a mais de 30 anos Em ferro e aço Para telhas Perfil estrutural Simples e enrijecido Cantoneiras Calhas e chapas Na Metalúrgica Marlin Você também encontra EPIs Acessórios para drywall Gesso acartonado Metalom E muito Muito mais Orçamento pelo site mmarlin.com.br Ou na Avenida das Torres 476 Fone 3030 4260 Metalúrgica Marlin Tudo em ferro e aço 3030 4260 Peregrinações 2024 Viva experiências Que te levam a Deus Com a Paradaise Turismo Em agosto Vamos celebrar O Dia da Santa Dulce Em Salvador Em outubro Terá o Sírio de Nazaré Uma verdadeira experiência Mariana E no mesmo mês Será na Casa da Mãe Em Aparecida do Norte E depois em Gramado Informações 3026 8805 Peregrinações 2024 Realização Paradaise Turismo Voltamos a apresentar Programa Pra Ser Feliz Com o Redentor Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém Gostaria de mandar uma saudação Para todos os colaboradores Amigos do Clube Amigos da Rio Mar Nós tivemos no segundo domingo da Páscoa Missa dos Amigos da Rio Mar Lá na Comunidade Sagrada Família No Planalto Quanta gente participando daquela missa Gostaria de parabenizar A comunidade Pela vivacidade Pela participação bonita De todos Viu? Saudações pra vocês A doutora A dona Astrea Valente Está nos acompanhando Assim como também Deixa-me ver Quem que está conosco Aqui agora É a Luísa Ana Luísa Ana Luísa Olha aí Mandou uma foto bonita Nossa Inclusive Lá na Comunidade Sagrada Família Diz que está Agora a caminho da escola E nos ouvindo Obrigado pela audiência de vocês Viu? Quem mais a gente saúda agora O seu Elias Salomão Também nós temos A Gabriela No Santo Eteovina Pedindo oração por sua mãe Que está com o pé machucado A dona Maria Saúde para a senhora Deus abençoe Viu? José Gomes também está nos escutando Temos ainda Alguém dizendo Bom dia Estamos levando as crianças À escola Na mesma rotina De seis anos Ouvindo o programa Olha que beleza É Seis anos nos escutando Um abraço Para Elisa Tatsumi Também a Débora E o Lucas Um abração Para vocês Viu? Ainda a mensagem Diz Esse mês Dia 11 Eu e meu esposo Comemoramos dez anos De casamento Olha que beleza Parabéns Faltou dizer o nome do casal Para a gente Identificar aqui Viu? Débora E Débora Lucas Elisa Recebam todos O nosso Nosso abraço Viu? É isso aí Então a bênção Para Ana Luísa Também nós temos A participação Lá da Glauce Da área missionária São Lucas Na cidade Cidade Nova Também nos ouvindo O Reginaldo Pede oração Por sua vida Saúde Proteção Está indo para o trabalho Lá no Nova Floresta Nos ouvindo também Obrigado Tá? O Agnaldo Do Santo Antônio Dizendo como é edificante Ouvir a palavra de Deus Em casa Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor É isso aí Vamos abraçar ainda A Shirley Lá no Educandos Um abraço Para sua família Também nós temos Ainda O José Maria Do Parque 10 Quando nós falamos Do Sim de Maria Ele está perguntando Pode ter havido Outras Marias Que disseram não Ao convite do anjo Para ser a mãe Do Salvador José Maria A sua pergunta É bastante profunda Sabia? Porque havia Essa possibilidade Diante da liberdade humana A gente pode dizer sim Ou não E Maria poderia Ter dito não Mas ela teve Força o suficiente Para dizer sim Ao projeto de Deus Se outras Antes dela Poderiam ter dito não Olha É possível Nós não temos como Fazer essa Afirmação não Aqui Pelo menos eu não tenho Essa bagagem toda Viu? Para dizer Que outras Outras possam ter Se recusado Ocorre que nem sempre Se não houver Vida de oração Escuta atenta Nem sempre Se percebe As surpresas De Deus Porque Deus chama E nem sempre A gente Consegue discernir O chamado Isso é verdade Está bom O Centro Educacional Do Alberto Vale Está Está Celebrando Uma data especial Disse aqui A Fabiane A mãe da Fernanda Pimentel Uma escola A serviço Da evangelização Das crianças E jovens E está Vivendo Um dia Festivo Daqui a pouquinho Atendemos Outras mensagens Porque agora Nós vamos Para a nossa Direção Espiritual Direção Espiritual Hoje Gostaria De falar Sobre O dom O que é Um dom O dom É uma coisa Que a gente Recebeu De graça Tem pessoas Que tem o dom De cantar É claro Que se especializa Treina e tudo mais Mas tem o dom Tem pessoas Que tem o dom De falar O dom De ensinar A Sagrada Escritura Fala Dos dons Os dons Do Espírito Mas também Tem os dons De cada pessoa Que nós vamos Desenvolvendo No dia A dia O dom É alguma coisa Doada É um dom Uma graça Algo que a gente Não pode comprar Algo que a gente Recebe Nascemos Nascemos Com esse dom Descobrimos Esse dom Um achado Digamos Digamos Assim Eu estava Lendo Um artigo De Dom Jacinto Bergman Assibispo de Pelotas E ele fala De duas leis A lei do mercado E a lei do dom Segundo a lei Do mercado Um deve Pagar o preço Estabelecido Para os bens E serviços Que necessita A troca Dos bens Que se chama Livre mercado Se apoia Sob essa lei Ou seja Você só tem Aquilo que você Pode pagar Assim Quando vou Para um negócio Não posso Pretender Que as coisas Me sejam Dadas Gratuitamente Devo pagar O seu equivalente Estipulado Pelo vendedor Ao contrário Na vida humana Existem bens Que pela sua natureza Não podem Nem ser vendidos Nem comprados Tais bens Podem ser Somente Dados Gratuitamente O primeiro Desses bens É a própria Pessoa humana A própria vida A vida é um dom Ou seja Um presente A pretensão De vender Ou comprar A pessoa humana Está em Direta Contradição Com aquilo Que cada pessoa É Imagem Semelhança De Deus A pessoa São constitutivas As estruturas De autopossessão E autodeterminação Justamente Por causa Dessa Estrutura Úntica Somente a pessoa Interessada Pode doar A si mesma Enquanto ela Não pode Ser dada E nem Tampouco Vendida Por nenhum Outro O mesmo Se refere Ao corpo Humano Enquanto o sinal Da pessoa Humana Não é lícito Vender Ou comprar O corpo Da pessoa Porque isso Significaria Vender o outro Ou comprar A própria Pessoa Outro dom Que se rege Pela lei Do dom É o amor Isso Pela sua Própria Natureza Que sempre É doação A pretensão De comprar Ou vender O amor Destrói O próprio amor Contradiz Não é mais amor O que se vende Ou se compra É apenas um simulacro O amor pode ser somente doado gratuitamente Como Jesus Sagrado 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 do ser humano Ela nos defende Diante da ameaça Sempre presente Na história Do homem De ser reduzida Ao estatuto De coisas De bens A ser negociado A gente vive De certa forma A gente vive De certa forma Sob desconfiança Né? Desconfio dos convites Dos presentes Há sempre Uma desconfiança Porque nem sempre Vivemos o dom Da gratuidade Desconfiamos Dos amores Desconfiamos Das intenções É verdade Porque hoje Infelizmente Muitas coisas São sempre assim Negociadas Interesseiras Então Então Um Nós Sugerimos Que Sugerimos Que Nós repensemos A maneira De conceber O dom Ou seja A gente Acreditar Que existe Coisa Que a gente Recebe Sem merecer Sem pedir É dom É dom De Deus Mas também Existe dom Que é do outro Ele quer doar E a gente Também precisa Aceitar Ser amado Ser amada Já experimentou Chegar na casa De alguém E esse alguém Te oferece Aí um Um suco E você não Toma Ó Na nossa cultura Isso é uma Ofensa Se você não Tomar Vou ficar Chateado Chateada Diz alguém Ou seja É alguém Que quer ser Dom Sem nenhum Interesse Simplesmente Quer agradar Quer servir Sem nenhum Interesse Isso é bonito Demais É bonito Demais Quando alguém Simplesmente Se faz Dom Beleza Nós temos aqui Um problema técnico Vamos lá Vamos lá Vamos abraçar Aqui alguns amigos Interagindo Conosco Quem que eu abraço Agora Vou abraçar A Júlia Vou abraçar A Júlia Que está nos acompanhando Deixa-me ver Com a sua família Suas crianças A Alice Cleia Também está nos ouvindo O seu Paulo Lamego Também está nos escutando Muito obrigado Uma vez mais Por sua Audiência Ele pede Ele diz Antes de tudo Agradecer Por seu apoio Muito obrigado Meu irmão Felicidades Por sua Ele diz Também Obrigado Por participar Com o Senhor Dessa programação Na Rádio Rio Mar Que me faz muito bem Me ajuda muito A entender melhor A vida E os fundamentos Da minha fé Muito obrigado Tenha um dia Abençoado Ah, beleza Obrigado, viu Eu vou dar um retorno Aqui para a sua mensagem Seu Paulo Um grande abraço Para o Senhor Daqui a pouco Atendemos outras mensagens Não falasse tudo De uma vez Me perguntou de novo No sorriso O que é preciso Para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrer como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrer como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Estamos apresentando Programa Pra Ser Feliz Com o Redentor Pra Ser Feliz Com o Redentor Oferecimento Cresce Planeta BB A creche para a evolução A creche escola Planeta BB Está de braços abertos Para receber seus filhos Temos ambientes seguros Bem ventilados Alimentação super saudável Educação ambiental Práticas esportivas Acesso a tecnologia e a cultura Inglês reforçado Com equipe multidisciplinar E profissionais especializados A creche escola Planeta BB Está localizada na Avenida Coronel Teixeira Número 6.610 Ponta Negra Ligue 385-0005 Planeta BB A creche escola da evolução Há 113 anos O Colégio Santa Doroteia Promove uma educação de excelência Priorizando a formação completa De crianças, adolescentes e jovens Unindo tradição e modernidade Desenvolvendo habilidades múltiplas Atendendo da educação infantil Ao ensino médio Ofertando tempo integral E escolinhas de esportes Para grandes conquistas Para grandes conquistas Aqui é o seu lugar Matrículas abertas Informações O WhatsApp 98415-1999 Se a vida pede mais Mais amor e emoção Abra já esse sabor Viva essa sensação Flash cola Flash cola Flash cola Flash cola Flash cola Flash cola é um sabor Que invade o coração Faz a vida bem melhor Sinta essa emoção Flash cola Flash cola Flash cola Flash cola Sinta essa emoção Peregrinações 2024 Viva experiências que te levam a Deus Com a Paradaise e Turismo Em agosto vamos celebrar o Dia da Santa Dulce Em Salvador Em outubro terá o Sírio de Nazaré Uma verdadeira experiência mariana E no mesmo mês Será na casa da mãe Em Aparecida do Norte E depois em Gramado Informações 3026-8805 Peregrinações 2024 Realização Paradaise e Turismo Na literatura infanto-juvenil Imaginação é matéria-prima Os livros infanto-juvenis da Paulinas Estimulam o desenvolvimento da linguagem A imaginação e o aprendizado Além de trazer valores morais e éticos Aos pequenos leitores Ofereça um livro infantil da Paulinas A uma criança Desperte sonhos Cultive a imaginação Avenida 7 de setembro 665 Telefone 36334251 Voltamos a apresentar Programa para ser feliz com o Redentor Juntos Pai Nosso Pai Nosso Estás no céu Santificado Santificado Seja o teu nome E venha a nós E venha a nós O teu rei A você que está nos acompanhando A você que está nos acompanhando pode fazer a sua oração do Pai Nosso Fazer uma prece chamando a Deus de Pai Que é na verdade uma grande novidade que Jesus nos ensinou A chamar Deus de Pai Ele assim o chamava e assim ele nos ensinou Vamos abrir nossa biblia no livro do profeta Zacarias Mas vamos concluir este livro Profeta Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento Faz tempo que nós começamos este livro e ainda não o concluímos O livro do profeta Zacarias ele se divide em três partes Quero recapitular e concluir este livro Nos primeiros oito capítulos nós temos oito visões A mensagem de um profeta chamado Zacarias a respeito da reconstrução de Jerusalém Logo após a missão de Ageu Mais ou menos 1520 antes de Cristo No período em que as pessoas voltavam do exílio da Babilônia Precisavam reconstruir o culto Depois dos capítulos 9 a 11 Escritos em poesia no período grego Que sucede as conquistas de Alexandre o Grande Por volta do ano 300 antes de Cristo Apresenta um projeto de esperança e de paz A realizasse através de um rei justo e humilde como bom pastor É uma já uma indicação da vinda do bom pastor Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Depois os últimos dois capítulos compostos lá pelo ano 200 antes de Cristo Apresenta em linguagem apocalíptica o final dos tempos em torno de Jerusalém Vemos, já concluímos que este livro não foi escrito simplesmente por uma pessoa Mas por uma tradição Porque a primeira parte dele data Os primeiros escritos, os primeiros capítulos datam de Mais de 500 anos antes de Cristo E os últimos capítulos 200 anos antes de Cristo Ou seja, este livro reúne escritos de aproximadamente 300 anos de distância de um para o outro 300 a 400 anos de distância de um escrito para o outro Tudo é atribuído a Zacarias É o nome do livro Livro da profecia de Zacarias Não é, como disse, um livro escrito simplesmente por uma pessoa Mas por uma tradição Não fosse assim, não teríamos como compreender Então é um livro escrito por uma tradição, tá bom? No capítulo 10 No capítulo 10 Fala de Javé como o único senhor, o bom pastor No capítulo 11 No capítulo 11, no versículo 4 Se diz Assim diz Javé, o meu Deus Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro Aqueles que compram As matam e não são punidos Aqueles que as vendem Diz, seja louvado Javé, pois eu fiquei rico E nenhum pastor Fica com pena das ovelhas Então o senhor diz Que ele mesmo vai tomar conta do seu rebanho Porque ele é o bom pastor Depois quem que vai dizer Se apresentar como bom pastor? Jesus No capítulo 10 do evangelho de São João Ele vai dizer Eu sou o bom pastor O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas Então todo o antigo testamento aponta para Jesus Isso é muito interessante Porque senão a gente se apega ao antigo testamento O antigo testamento, minha gente Todo o antigo testamento Escutem bem isso Todo o antigo testamento é a escritura sagrada Mas ele deve ser lido sempre com a lupa do evangelho Se a gente não tiver diante de nós O evangelho ficar apegado apenas ao antigo testamento Nós acabamos negando a missão do próprio Cristo Como de fato hoje infelizmente preciso dizer Que muitas pregações Que se apegam apenas ao antigo testamento Acabam negando Negando o Cristo Pois tudo ganha novo sentido a partir de Jesus E até a interpretação do antigo testamento Só pode ser feita coerentemente a partir de Jesus Isto para nós cristãos Se não tiver esse olhar a partir do novo testamento Então o antigo testamento se torna a sagrada escritura dos judeus De onde nós descendemos Mas para nós são importantes as escrituras do antigo testamento Sim Nós lemos a nossa liturgia Nós estudamos Mas somente enquanto Porque eles nos apontam para Jesus É isso Tá bom assim? Beleza Vamos agora Ouvir o professor Max Carpentier Viu? Ele vai falar conosco Trazer uma vez mais a sua reflexão Mas antes dele Deixa-me abraçar Algumas pessoas que estão Interagindo aqui conosco Vou abraçar Eu vou abraçar agora A Helenice Ela está lá na APA E nos acompanha Opa! Ela manda aqui Uma foto da turma lá da APA E nos acompanhando Para nós Eu fui na APA Um dia desses Um dia desses E vi interessante Como que são carinhosos Nos escutam Se interessam mesmo Um abraço para vocês Oi da APA Também o Alberto e a Miriam Estamos acompanhando Deixa-me ver aqui A Cintia A Cintia Até vi que tem uma mensagem Da Cintia Que eu não tinha respondido Um abraço Cintia Depois eu te respondo em ofta Um abraço para o seu pai E o seu José Que está também nos escutando Nós temos ainda o seu Naldo e a Dona Ângela Está interagindo Interagindo conosco também A Alice Cleia Participando A Kelly Carvalho Também está nos ouvindo com a sua família Muito obrigado pela audiência de todos vocês Ainda temos aqui Ainda temos aqui no nosso 991-425-6776 Vou falar de novo porque tive a impressão que não ficou claro 991-425-6776 Tem que um abraço agora Maria Meira Também Cidade do Carreiro O Antônio Ah, o seu Antônio Graças Conhecido como Cabeça Pequena Nos acompanhando lá Ele coloca as suas caixas de som Para repercutir o nosso programa lá no Carreiro Uma saudação para a área missionária Santa Mônica A Dona Joanita Nos acompanhando Também O Anderson Penha Nos escutando também Nós temos hoje ainda A Fabiane Está dizendo que o Dom Leonardo Vai abençoar o novo ginásio lá do colégio Adalberto Vale Nós temos ainda a participação da Cátia Santiago Da Comunidade São Francisco Da Paróquia de Santana Está nos acompanhando Dando graças a Deus Por sua filha Ana Carolina Que está celebrando a vida com muita saúde Graças a Deus Graças a Deus mesmo, né? Nós temos ainda a participação aqui Do Everton Cruz do Nascimento Lá da Paróquia Santa Luzia Coordenador de catequese Um abraço para o Padre Nel Também nós temos a Deolinda Lima Janaína Dutra Wilson Silva Valdezira Campos Nos acompanhando também Um abraço para vocês Vamos ouvir o Professor Max Depois atendemos a outras mensagens Agora na Rio Mar FM Um olhar para a vida Com o escritor e poeta Max Carpentier Alô Padre Amarildo, bom dia Olá Professor Max Carpentier Muito bom dia Senhoras e senhores ouvintes Bom dia Neste 8 de abril A igreja se reúne na solenidade Da anunciação do Senhor Voltemos o nosso pensamento Para aquela hora em que a Virgem Realiza perfeitamente a obediência da fé Acolhendo com alegria A missão de conceber o Filho de Deus Diante do anúncio miraculoso Feito por Gabriel Maria entoa o seu cântico O Magnificar Dizendo Minha alma engrandece o Senhor E meu espírito exulta em Deus Em meu Salvador Porque olhou para a humilhação de sua serva Sim, doravante e gerações todas Me chamarão de bem-aventurada Pois todo poderoso Fez grandes coisas em meu favor Seu nome é Santo E sua misericórdia perdura De geração em geração Para aqueles que o temem Agiu com a força de seu braço Dispersou Os homens de coração Orgulhoso Depois poderosos de seus tronos E a humildes exaltou Cumulou de bens afamintos E despediu ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando de sua misericórdia Conforme prometeram A nossos pais Em favor de Abraão E a descendência Para sempre Ouvintes Aqui começam Os registros mais claros e diretos Da história da nossa salvação Jesus é concebido Assume a condição humana Para demonstrar e ensinar Que também nós Nessa condição Podemos nos salvar O Papa Leão Magno escreve Entrou, pois, neste mundo Insignificante O Filho de Deus Descendo do trono celeste Sem se afastar Da glória paterna Gerado por nova ordem Novo nascimento Nova ordem Porque invisível em si Fez-se visível como nós Quis ser compreendido Vivo antes dos tempos Começou a existir no tempo O Senhor do Universo Envolvendo na sombra Imensidão de sua majestade Tomou sobre si A forma de servo O Deus impassível Não rejeitou ser homem passível E o imortal Sujeitar-se às leis da morte Aquele que é verdadeiro Deus Ele mesmo é verdadeiro homem E nesta unidade Nada há de falso Estão um para o outro A humildade do homem E a grandeza da divindade E do mesmo modo Como Deus não muda Pela comiseração Também o homem Não é esmagado Pela dignidade Cada uma das formas Age em comunhão com a outra Segundo o que lhe é próprio O verbo opera O que compete ao verbo E a carne realiza O que é da carne Um refugio Com os milagres A outra sucumbe A outra sucumbe aos maus tratos E como o verbo Não se afasta Da igualdade Com a glória do pai Também a carne Não deixa a natureza Da nossa raça É um só E ao mesmo tempo Há que se repetir Muitas vezes Verdadeiramente Filho de Deus E verdadeiramente Filho do homem Deus Porque no princípio Era o verbo E o verbo Era junto de Deus E o verbo Era Deus Homem Porque o verbo Se fez carne E habitou entre nós Temos aí Ouvintes Nessas palavras De Leão Magno Que termina citando O evangelista A interpretação De como Naquela hora No seio da virgem A natureza humana Foi dignificada Juntando-se A divindade Que a procurou Para torná-la Participante Do processo De seu próprio Resgate A carne Que nasceu Do verbo Dá nascimento Ao próprio verbo E o verbo Que deu origem A carne Também Da própria carne Se origina Tal é o mistério Tal a comunhão De que participamos Oração de hoje Senhor Que saibamos Celebrar e viver Os significados Do anúncio De tua vinda Sobre a terra Amém Senhoras e senhores Ouvintes Bom dia Muito obrigado Professor Max Deus o abençoe Você ouviu Um olhar Para a vida Com o escritor E poeta Max Carpentier Deus Pai de bondade Muito obrigado Por este novo dia Por esta nova graça Que é viver consciente Por podermos professar Nossa fé Nós os pedimos Dignaios Abençoar nossa vida Nosso trabalho Tudo aquilo Que nós vamos viver Fazer Falar Abençoar também A água Que nós vamos tomar Concedei a força Para que todos Os que forem Tocados Pela água Benta Sejamos tocados Pela vossa graça E renasçamos Para uma vida nova Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós temos muita gente Participando conosco Pelo que nós agradecemos Queremos abraçar O Antônio Carlos Abençoar 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 O próximo da rua Abençoar Abençoar Semáforo Com problemas E se não tiver cuidado Lá pode acontecer Também mais Um acidente Então é possível Que a gente tenha cuidado Porque tudo pode ser ocorrido Então as autoridades Ficarem atentos Nesse sentido Rosineida Ednelza Está nos acompanhando Também Dizendo A reflexão do evangelho Foi muito boa Que nós saibamos Reconhecer E dar o nosso sim Ao chamado de Deus A Neide da Redenção Também está nos acompanhando Um abraço Para a sua família Especialmente Para a sua filha Bruna Nós temos ainda A participação Da Vanderleia E seus filhos Sua família A Vânia Miranda Lá no Coliseu No Jorge Teixeira Também está Interagindo conosco Assim como Lucilaine Gomes Ainda temos A participação De Max Barros Também nos escutando Newton Sintra É isso aí Obrigado a todo mundo Eu vou me despedindo Por aqui Daqui a pouquinho Teremos a participação Aliás O novo programa Com o Elias Emanuel Elias Emanuel E com a Melissa Viu? Minha gente A Rio Mar Em comunhão Com a Paradais Turismo Está fazendo Está fazendo Uma Uma parceria Para promover Alguns roteiros religiosos Peregrinações Para Salvador Da Bahia Também para Belém do Pará E para a Aparecida do Norte Você pode entrar em contato Com a Fundação Rio Mar Ou então com a Paradais Turismo E entrar em uma Dessas caravanas Está bom? Uma saudação ainda Para os estudantes Sedentoristas O Renilson E sua turma Lá no Educando Nos escutando Também Fiquem todos Com Deus Um dia muito Muito abençoado Para todo mundo Recordamos que amanhã É terça-feira Portanto No Santuário Nossa Senhora Aparecida Terça-feira É dia De novena É dia de reza Hoje às 18 horas Lá do Santuário de Aparecida Nós teremos a missa Que a Rádio Rio Mar Transmite E você pode rezar Conosco também Nunca deixe de participar Na sua comunidade Comunidade de fé Onde você vive E nas terças-feiras Faça uma peregrinação Como Romeiro Vá ao Santuário de Aparecida Para rezar Com a comunidade Devota De Nossa Senhora A novena Do Perpétuo Socorro Fiquem com Deus Até amanhã Tchau, 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 tchau Tchau É que os braços É que a tua voz Deus te escuta Acalma minha tempestade Acalma minha tempestade Acalma o meu